E o programa Clenia Gonçalves do Salto hoje está aqui no Espaço Cabelo e Companhia. Você pode ligar para cá, agendar o seu horário, que a TT vai te atender e te receber com o maior carinho possível. Porque o Salão Espaço Cabelo e Companhia tem tudo de melhor para você. Faz botox, faz alisamento, tudo o que você quiser. Tinturas, faz tudo. E é assim que funciona o Espaço Cabelo e Companhia aqui na Rua do Gás, porque a TT tem o maior carinho com todos os clientes. Como eu já falei, você está olhando aí no rodapé, tem os números dos telefones que você pode ligar e agendar. Aí mais, você será recebida com o maior carinho e aquele cafezinho gostoso, uma água gelada e a TT cuidando com muito carinho de todas nós. É assim que ela faz comigo. Oi, TT. Ai, ai, oi, ai. Ah, TT. E aí, como é que está? Qual é o procedimento que você fez aí nesse cabelo? Aqui foi a coloração de raiz, tirei os branquinhos dela agora, secar e pronto, nada demais não. Hoje foi só isso, mas ela faz inteligente, faz outro processo, mas hoje foi só isso. Ah, sim. E quando chega assim com o cabelo para fazer inteligente, o cliente geralmente, ele sabe o que quer, ele pede o que quer ou você orienta? Eu oriento. Às vezes o cliente pede uma coisa que o cabelo não permite. Então, eu como profissional tenho que analisar o fio, porque nem sempre que você quer o cabelo aguenta. Aí, eu dou a sugestão, né? A verdade é que o cabelo que ele usa muita química, ele pode fazer a inteligente? Qual a diferença? Inteligente, progressiva, marroquina, não tem essas coisas? Eu, no meu ver, é toda a mesma coisa, porque todas têm formol. Né? Inteligente, progressiva, selagem, tudo isso. Mas tem algumas agora, que já, graças a Deus, saiu sem formol, como é a Acto, que é muito boa. E tem outros também formol, sem formol, que é o Botox, que é de várias marcas que tem. Mas eu trabalho também com a inteligente com formol, dependendo do fio. Eu não posso trabalhar com formol com o fio fragilizado. Qual a diferença do cabelo escuro, para o cabelo claro, para usar seus procedimentos de químicas, como inteligente ou Botox, para posteriormente usar a tinta? Aí, a gente tem que analisar, esperar o tempo adequado. Se fez Botox hoje, eu não posso colorir hoje, espero para depois. Tudo isso tem que dar uma semana de prazo, que eu não faço as duas químicas no mesmo dia. E se fizer? Dá ruim. Dá ruim. Ah, é? Qual a diferença do cabelo claro e para o escuro? No claro, é bem mais fragilizado, né, Lenine? No claro, ele é bem mais pigmento. Sofre muito? No claro, sofre mais do que o escuro. Mas fica bom? Fica bom, mas é aquele paliativo. Depois, vai voltando. Não tem para onde correr. No dia, vai ficar muito bonito, o brilho e tudo mais. Com 15 dias de lavado, já vai voltando a estrutura fragilizada do cabelo, do cabelo loiro. Então, o que você aconselha para o cabelo que usa o Botox hoje, tanto claro quanto escuro? Ele precisa guardar um pouco para depois fazer a coloração? Vai guardar, fazer tratamento. De 15 em 15 dias, o cliente vem ao salão ou leva um produto bom para casa, para fazer uma hidratação, uma boa cauterização, para permanecer um fio forte para receber inteligente. Você falando isso, você indica ao cliente o que é que ele pode utilizar para fazer a manutenção? Ou a manutenção desse tratamento é aqui no próprio salão? Vem aqui e eu indico para levar para casa. Aí continua o tratamento? Nem sempre o cliente pode vir toda semana ou a cada 15 dias. Então, a gente passa o que eu usei aqui para ela dar manutenção em casa. Tá ótimo. Eu estou observando que aqui não se trata apenas o cabelo. Temos também manicure. A pessoa pode sair de casa totalmente à vontade e sair daqui arrumadíssima, prontinha para a festa. Arrumadíssima para a festa. Eu comecei com a irmã há 22 anos atrás. Depois resolvi seguir carreira solo e aqui estou. Está dando certo, graças a Deus. É o programa Clenir Gonçalves do Salto, aqui no Salão da TT. É mais fácil você guardar assim do que procurar nomes. Porque tem tantos renomados aí que não tem a capacidade que a TT tem. Olha só, você vem pela Rua Formosa, você passa o quartel da Polícia Militar, dobra a direita. É logo na esquina, pertinho do Bom Preço. Clenir Gonçalves do Salto. Volta com muito mais para você. Não saia daí. Eu volto. Tchau. Tchau.